Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua, meu nome é Mariana e esse é o terceiro vídeo da série Morando de Aluguel. Com vocês, o meu quarto. Esses aqui são os meus cabides organizadores. Nesse aqui eu coloquei lenços e cintos e nesse aqui eu coloquei bijuteria. Então, quem mulher sabe que várias vezes a gente coloca uma gaveta inteira, fica muita bagunça, a mesma coisa com colar, acaba ficando emaranhado. Então, é fácil de fazer esse projeto, tá tudo explicadinho lá no blog e eu acho que fica muito mais prático, tanto pra ganhar espaço na gaveta, como pra ser fácil mesmo na hora de achar, de pegar e não ficar aquela bagunça. Essa parede aqui, pra dar uma corzinha no quarto, eu pintei com ouro monarca da Coral, que foi a cor do ano 2016. Então, pintei, só passei aqui uma fita crepe pra delimitar esse espaço aqui da pintura e dei três irmãos de tinta. Esse cabideiro aqui eu já tinha, então só prendi na parede, usei uma bucha 5, só pra organizar a bolsa, as jaquetas, essas coisas. Esse sapateiro aqui eu achei numa caçamba também, então tinha essa placa aqui de madeira e esses dois blocos. Os dois blocos, eles estavam aqui na metade, tava tipo um aqui e o outro aqui, então ele não parava em pé. Então, eu trouxe pra casa, lixei, passei betume e depois só coloquei os blocos no lugar certinho. Então, ele ficou bem prático, assim, cabe bastante sapato e tal e eu gostei do resultado. Pra embaixo da TV, pra colocar o decoder, eu fiz essa estante aqui, que eu peguei a mesma, na verdade, a mesma madeira de um móvel que a minha mãe tinha, é a mesma madeira que eu usei no bar da sala. Então, lembra que lá eu falei que eu cortei a tábua e tal, na medida certinha do bar? Aqui a tábua tá na madeira, no tamanho que ela é mesmo. Então, eu só coloquei duas mãos francesas, uma em cada lado, pra dar o suporte e é bem fácil de fazer. Esse aqui não tá o passo a passo, mas não tem muito segredo, não. É barato e é fácil de fazer. Esse aqui é o meu criado mudo que eu fiz. Eu ganhei duas caixas de vinho e aí reaproveitei pra fazer esse projeto do Criado Mudo. Como ele é um pouquinho mais complicado, eu fiz com sarrafo, então eu cortei esses quatro sarrafos, usei o escariador pra deixar uma coisa mais profissional. Eu fiz um vídeo na época, tem até um tempinho já esse vídeo, e aí eu fiz um... deixei tudo explicado e tal. Então, se você tem uma caixa, um nicho, qualquer coisa, você pode fazer o Criado Mudo nessa ideia. Fica bem legalzinho. Bom, nessa parede aqui, eu fiz três projetos. Vou tentar falar mais ou menos rapidinho de cada um e começo pela cabeceira. Essa cabeceira aqui, eu comprei esse tapete, eu comprei novo, só usei pra cabeceira. Então, eu comprei esse tapete e aí eu prendi, costurei aqui com fio de nylon, nesses ilhoses de madeira e aí coloquei no varão de bambu. É um projeto fácil pra lavar, é só tirar aqui, que eu coloquei esse pitão, e tá bem explicado também o passo a passo no blog. Depois, um mural de quadros, eu fiz... esses aqui eu ganhei do meu cunhado, esses quatro, e esse aqui do meio é um de silk, que eu achei numa caçamba, então eu passei aqui betume, e na parte interna eu passei um laranja pra contrastar com o verde. Aqui, como eu mostrei pra vocês, o meu criado Mudo é pequenininho. Então aí eu coloquei uma luminária, eu fiz essa luminária aqui com... eu comprei esse robozinho e aí fiz uma luminária. Eu coloquei aqui uma abraçadeira de metal, o soquete e aí só liguei aqui, também tá bem explicado o passo a passo. Bom, o robozinho articulado, o legal dele também, é que você pode mexer a perninha, você pode mexer a mão, então você pode deixar a luz em diversos ângulos. E esse foi o meu quarto, eu queria agradecer a todas as pessoas que me mandaram comentários, que me mandaram... que deram joinha no vídeo, que se inscreveram no canal, muito obrigada. E a gente se encontra no próximo vídeo da série Morando de Aluguel. Um beijão, até lá! Música